Fala galera, beleza? Sou eu, Pedro 720K E bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vim trazer uma notícia, tá bom? Lembra pessoal, que eu tinha uma série chamada MLPTubers versão Pônei OC Onde eu colocava a OC de cada MLPTuber aqui no meu canal Como se fosse uma versão Pônei, então pessoal, eu tô querendo voltar com essa série Mas para eu voltar com essa série, eu preciso da ajuda de vocês Se eu não coloquei a OC de vocês nesses vídeos, escreva aqui nos comentários, ok? Tipo assim, coloca a minha OC, você não colocou em nenhum dos vídeos que você fez Aí eu coloco pessoal, a sua OC, tá bom? Vocês vão ter que me mandar uma imagem da sua OC pra mim aqui nos comentários, o vídeo Onde aparece a sua OC, tá bom? Vai poder fazer, senão alguém vai reclamar aqui dizendo Ah, essa aí é sua OC é errado, essa aí é errado, você não colocou meu OC Essa aí tá errado, não é meu OC Entendeu pessoal? Para isso eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Escreva aqui nos comentários, ok? Se eu não coloquei sua OC, me mande o link da sua OC, tá bom? Da imagem da sua OC, ok? Aqui nos comentários Mas então pessoal, esse foi o vídeo Muito obrigado por ter assistido Aquele abraço, falou-se, fui! Tchau, tchau